E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Hugo Doria. Ele é neurocirurgião e conversa com a gente a respeito de cavernomas cerebrais. Cavernomas cerebrais, a gente conversa agora com o Dr. Hugo Doria a respeito desse assunto. Dr. Hugo Doria, obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E pra gente também, né? Olha, sempre que se fala de neurocirurgia a gente tem a honra de receber o Dr. Hugo Doria aqui e nos trazer tantas informações. Doutor, cavernoma cerebral, o que é isso? É um nome estranho, né? Cavernoma cerebral. Na verdade, ele é um tipo de malformação também. A gente conversou de uma outra vez sobre as MAVs, que são as malformações arteriovenosas cerebrais. E tem vários tipos de malformações. Malformações de veias, malformações de artérias e veias, fístulas. Uma delas é o cavernoma cerebral, que na verdade, quando falávamos das MAVs, elas eram um chante direto de artéria e veia, sem os capilares. O cavernoma é exatamente o contrário. É uma malformação exclusivamente dos capilares, que são malformados. Eles acabam fazendo uns sinusoides, ou seja, eles ficam totalmente entremeados ali, onde o sangue passa muito lentamente. E eles acabam formando uma forma esférica, parecidos com cacho de uva ou com amora. Então, a isso dá-se o nome de angioma cavernoso ou cavernoma, que pode acontecer em qualquer parte do sistema nervoso central. Mas, preferencialmente, mais de 80%, é na região do cérebro, que a gente chama supratentorial. 15% ali, mais ou menos, na região do tronco cerebral e fossa posterior. Mas eles são recorrentes? Depende, porque eles podem ser espontâneos, e quando são espontâneos, geralmente eles são únicos. Ou seja, um só cavernoma. Ou eles podem ser originários de uma síndrome familiar. E aí sim, na maioria dos casos, mais de 75% das vezes, eles são múltiplos. Dois, três, cinco cavernomas. Podem ser no cérebro, podem ser na medula. Podem estar associados ou não a angiomas de pele, certo? Podem, inclusive, estar associados a outros tipos de malformações cerebrais, como as Mavis, que tem o Nidos. As Fístulas. Tem até uma doença que é mais complexa, chamada Renduoslo-Weber. Então, enfim, é complexo. Mas, resumidamente, ou ele é espontâneo, que é único, ou ele é familiar, que aí são vários cavernomas. Quando o senhor fala familiar, porque eles têm ali um grupo, né? É. De elementos. É, exatamente. Vamos falar da hereditariedade. Quando eles são parte de uma síndrome familiar, já foi até detectado no exoma em alguns locos genéticos, principalmente com cromossomo 7, cromossomo 3, alterações, ou seja, mutações, que vão predispor o desenvolvimento dos cavernomas. E é exatamente por isso que eles acabam sendo passados hereditariamente como uma herança autossômica dominante. Então, é possível que mais de uma pessoa na mesma família desenvolva o angioma cavernoso. E é por isso que a gente chama de uma síndrome familiar. Então, doutor, está claro para mim que tem aí um componente como causa genética bastante significativo. Mas, falando mais agora na parte dos sintomas, então, como é que o senhor estaria classificando esses sintomas? Geralmente, os sintomas são quatro. Resumidamente, assim, a crise epilética, que pode acontecer, porque o cavernoma, ele tem ao redor de si uma região que a gente chama de encéfalomalacea, ou seja, o cérebro está machucado ali, está inflamado. Então, ele pode, é um foco epileptogênico. Então, ele pode começar a aparecer como primeiro sintoma uma crise epilética. A depender do local onde esse cavernoma está. Outro sintoma é a dor de cabeça. O outro sintoma pode ser, por exemplo, um micro sangramento, que eles também cursam com micro sangramentos. E, por fim, e muito raramente, esses cavernomas podem ter um sangramento maior. Um sangramento realmente volumoso, significativo. Que gera, por exemplo, déficit neurológico. E, quando isso acontece, aí, indubitavelmente, o paciente vai ser diagnosticado ali na hora, porque ele vai fazer uma tomografia de crânio, depois uma ressonância magnética do encéfalo, que vai mostrar a causa do sangramento. Ou seja, é um tipo de derrame, né? Um tipo de acidente vascular cerebral hemorrágico, com fonte, ou seja, com etiologia, sendo o cavernoma. Bom, continuando nos sintomas, né? Porque as pessoas de casa que estão nos assistindo têm essa preocupação. Que atenção eu devo ter? A dor de cabeça como é? Tem uma característica específica? Sim. Porque dor de cabeça... É, é muito inespecífico, exatamente. O que o senhor diria? A dor de cabeça, a principal característica dela é ser uma dor de cabeça súbita. Então, ela é de início muito rápido, porque, muito provavelmente, ela não está relacionada a um sangramento de grande volume, mas está, sim, relacionada a um micro-sangramento. Então, por menor que seja o sangramento, o sangue irrita muito o cérebro e as meninges. Então, a dor de cabeça vem como um raio, ela vem subitamente. Todas as vezes que um paciente ou uma pessoa tem uma dor de cabeça de início súbito, imediato e já forte, é um sinal de alerta. Muito diferente de dores de cabeça que, por exemplo, vem gradualmente e vão aumentando. Começa devagar, às vezes um peso, e aí ela vai aumentando. Ela pode até ficar muito forte, pode ser pulsátil, pode, enfim, ter fotofobia, fonofobia. Mas essa que começa gradualmente, a gente chama de insidiosa, não é tão preocupante. Ela tem uma característica de cefaleia primária. Agora, a dor de cabeça súbita, essa, sim, é preocupante. Então, a tensão é com a dor de cabeça. A dor de cabeça forte, intensa. Súbita. Porque os outros sinais e sintomas, esses já são mais plausíveis de serem identificados pela população em geral. Por exemplo, uma crise epilética. Ter uma crise epilética significa ir ao pronto-socorro e fazer os exames pertinentes. Déficit neurológico, ou seja, uma dormência, um formigamento, uma perda de força muscular. Então, tudo isso é uma alteração de nervo craniano. Isso tudo é mais fácil de ser identificado como atípico pela população em geral. E esses são mais fáceis, então, de serem identificados e o paciente procurar o pronto-socorro. Existe uma recorrência com relação à idade, doutor? Tem idades mais frequentes ou a qualquer idade isso aí pode acontecer? Como ele é de origem genética, apesar da origem ser genética, ele ter até um componente hereditário, muitas vezes o paciente não nasce com esse cavernoma. E é comum, por exemplo, o paciente ter uma ressonância prévia, uma tomografia na qual ele não tinha o cavernoma e aí mais pra frente ele desenvolveu o cavernoma. Mas isso é pela predisposição que ele nasceu com ela, ou seja, com o gênito. A partir do momento que, principalmente o paciente que tem cavernomas múltiplos, às vezes nós ressecamos cirurgicamente esse cavernoma, naquele local dificilmente ele vai voltar, mas ele pode voltar em um outro local do cérebro. Então, ele tem que ser continuado com o neurocirurgião vascular, com o neurologista, pra ter certeza que outros cavernomas não estão se desenvolvendo ali. Alguma orientação que o senhor tem na direção da prevenção? Existe alguma possibilidade de prevenção ou não? Não tem como prevenir o cavernoma. Não existem fatores, por exemplo, adquiridos, que nós chamamos, que venham a precipitar ou a piorar o cavernoma. Então, o principal é a pessoa estar atenta ao seu próprio corpo e a partir desse momento ela vai fazer um screening, qualquer sinal de alerta, procurar o neurocirurgião. Porque o mais importante é que, apesar de ser raro o cavernoma, ele tem um risco de sangramento, principalmente quando ele é infratentorial na região da ponte, do tronco encefálico em si, chega a 4% ao ano. Isso é importante. E o mais interessante é que o cavernoma, quando ele é ressecado através da microcirurgia, ele é curado. Então, os pacientes que têm crise convulsiva a partir do cavernoma, eles tendem a melhorar bastante da crise convulsiva após a ressecção do cavernoma. Os pacientes que tiveram sangramento e, às vezes, o sangramento é recorrente, eles vão, com certeza, evitar novos sangramentos a partir do momento que se retira o cavernoma. E é uma cirurgia extremamente segura, porque nós fazemos com monitorização neurofisiológica, os microscópios de última geração, com uma imagem muito boa. Então, o paciente é totalmente monitorado e tem, com segurança, o seu cavernoma ressecado. Bom, era a minha próxima pergunta. Cirurgia. Porque a cirurgia é sempre uma preocupação, né? Uma vez tendo o problema, está lá, tem que passar por essa situação. São muitas das vezes de emergência. Quais são os riscos, doutor? No caso do cavernoma, raramente a gente faz a cirurgia de emergência. Mesmo que o paciente tenha o sangramento de grande volume, o sangramento atrapalha a identificar claramente o cavernoma. Então, como é que nós fazemos? Nós tratamos o hematoma em geral. Quando ele é de grande volume, a gente cirurgicamente drena esse hematoma. Mas, na grande maioria das vezes, ele é de pequeno volume, não é necessário drenar o hematoma. Num segundo momento, quando o hematoma é absorvido, aí sim, com uma nova ressonância, a gente identifica precisamente aonde é o angioma cavernoso, aonde é, por exemplo, uma veinha que às vezes passa perto, que é uma anomalia de desenvolvimento venoso, que não pode ser mexida durante a cirurgia. E aí sim, com esse mapeamento, muitas vezes usando o neuronavegador, com certeza usando a microanatomia, a gente por caminhos específicos do cérebro consegue ir até a lesão e ressecar microcirurgicamente, com uma segurança muito alta para o paciente. O principal tratamento do cavernoma, não existe remédio, medicação para isso, para o cavernoma, é mesmo a cirurgia, que não vai ser realizada em todos os casos. Se o cavernoma for pouco sintomático, às vezes só tem uma dor de cabeça, ou ele é num local cerebral muito nobre, como o tronco encefálico, ou como os núcleos da base, e não teve sangramento, então não é necessário operar esse cavernoma. Mas mesmo no tronco, nós temos caminhos acessíveis para ressecar, desde que ele já tenha se manifestado, são sintomáticos. Ou seja, já sangrou mais de uma vez, o paciente está tendo prejuízo progressivo neurológico, a partir desse cavernoma, então está indicada a microcirurgia, nós vamos conseguir ressecar e o paciente vai ficar curado. É sempre aquela impressão de que quando chega um acidente vascular cerebral significativo, você vai à cirurgia, é um momento de muita tensão e de muita preocupação com relação aos efeitos futuros. Muitas vezes o cavernoma em si, ele não é a origem da sequela do paciente, mas a hemorragia sim é a origem da sequela do paciente. Por isso, ao diagnosticar um cavernoma, desde que ele seja sintomático, a preocupação do neurocirurgião em ressecar esse cavernoma, certo? Porque, em última instância, o que nós vamos estar prevenindo é a hemorragia cerebral, que tem um prognóstico sempre ruim. É estar sob controle, né? Exato. Ninguém quer sofrer uma hemorragia cerebral. Claro, chegar à consequência maior. Exato. Poxa, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no nosso canal. É sempre um prazer. Um grande prazer, uma grande honra, porque, vocês já sabem, o nosso canal tem essa preocupação, levar informação, levar conhecimento de médicos competentes, que conhecem, que têm a exata condição de passar pra vocês tudo aquilo que é importante, principalmente um tema como o cérebro, que a gente precisa ter uma série de cuidados. Eu fico muito feliz de poder estar realizando esse trabalho aqui. Não esquece, inscreve no canal, deixe o seu like, que eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho